Mãe, eu não te mereço, mãe, eu te agradeço, mãe. Nesse domingo, o Dia das Mães, eu aproveito para, através da Fátima, parabenizar todas as mães de Presidente Dutra, as mães do Maranhão e do Brasil. Essa é a homenagem do prefeito de Presidente Dutra, Juram Carvalho. Hoje, domingo, é Dia das Mães, eu sou mãe. E como não tenho uma mãe, e peço para todas que têm, valorizar o que é ser mãe. Então, eu quero desejar todas as mães de Presidente Dutra e do Brasil, com todo o amor e carinho, que a gente é um amor que a gente tem pelo filho. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Mãe, eu não te mereço, mãe, eu te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe, você é tudo de bom.